As estradas rurais, elas sempre trazem preocupação para os produtores e para os governantes também, porque os produtores vão cobrar com toda razão. E já está aí a Secretaria de Agricultura, ela realizou uma força-tarefa, numa parceria com o Estado e também com os produtores rurais. Aliás, os produtores estão sempre prontos e normalmente eles trabalham bastante para isso, para fazer a recuperação dos principais pontos problemáticos e assim o escoamento da produção ocorrer com menos problemas. Durante a primeira visita do governador Ronaldo Caiado, foi firmada uma parceria entre a Prefeitura de Jataí, o Estado e produtores rurais para a recuperação emergencial das estradas que dão vazão para o escoamento de grãos. Depois de quase cinco meses, a Secretaria de Desenvolvimento Rural apresenta alguns trabalhos. Eu sou o José, que está fazendo a JO 180, patrolando, e temos uma equipe no Pombal, está na JTI 203, temos a região da Engopa, que está fazendo a estrada da Engopa com a Estrada do Grão, temos uma equipe na região da 3T, que está fazendo a estrada, ligando a estrada comprida naquela que liga a BR 364 no Corvo Bonfim. Ao todo, são cinco equipes trabalhando com quatro caminhões cada uma. A estrada da Engopa é uma das mais críticas, pois o número de armazéns é grande, o que consequentemente aumenta o fluxo de caminhões. Essa estrada da Engopa foi levantada e está sendo cascalhada lá na região, lá na região dos armazéns, lá da Comigo, que fica a região do Bom Jardim. Ali nós temos cinco armazéns, tem um fluxo de caminhão muito pesado naquela região, tem uma dificuldade grande, porque nem asfalto não aguenta os caminhões de hoje. E nós temos ali uns 40 quilômetros de estrada, que é a estrada cascalhada, da estrada de terra, que com a chuva que estava dando, os rodotrem e bitrem que rodam ali é muito. Então nós tivemos patrulhamento no meio de janeiro, fevereiro e março contínuo. Agora parou a chuva, estamos fazendo uma manutenção melhor. Vicente aponta que as estradas do país foram projetadas para aguentar uma carga inferior ao que se apresenta hoje. De acordo com ele, o excesso de peso danifica ainda mais. Por isso, a manutenção deve ser constante. É claro que todo esse trabalho de manutenção e recuperação foi feito com produtores da região acompanhando de perto. Veio na hora essa parceria, nós estamos fazendo a manutenção das estradas G.O. com parceria dos produtores. O governo só veio aí e falou que ia fazer parceria com nós, fez parceria com nós, autorizando nós fazer as estradas. Mas quem está ajudando a prefeitura mesmo é os produtores rurais. Com máquina, com óleo diesel, com assistência até de alimentação do pessoal que está no campo. João Luiz do Prado é um dos produtores que participa ativamente dessa parceria. Vale lembrar que as estradas de responsabilidade da prefeitura já tinham a participação dos produtores. O que mudou foi a autorização para a manutenção das vias estaduais. Desde 1998, nós viemos um trabalho junto com a prefeitura municipal de Jataí para que melhorasse nossas estradas, que era muito ruim naquela época. Então, fomos a Toledo, no Paraná, naquela época, discutir e ver como foi implantado esse projeto. Então, deu de 1998, esse projeto está sendo implantado. Infelizmente, nossas estradas hoje são melhores do que a do Estado e da União. Por sinal, a prefeitura até tem recuperado as estradas estaduais hoje. Mesmo com as chuvas atrapalhando um pouco o trabalho de recuperação, a avaliação de João é positiva. Melhor, que tem chovido até bem mais do que os outros anos. Assim, nós tivemos poucos problemas no município de Jataí. Tanto é que a prefeitura hoje assumiu as estradas estaduais hoje. Essa estrada do Sobrado aqui, que é uma estrada problemática, que hoje produz muito aí, esse ano ela não teve problema durante a safra. Então, o Vicente Manter fez um trabalho muito bom lá e recuperou aquela estrada e ela deu vazão à safra durante o ano todo. É natural já, a gente acompanha há alguns anos nesse trabalho, os produtores. Eles entram com caminhões próprios, com máquinas, com funcionários deles, com alimentação. Eles entram, às vezes, com diesel, com terra. Enfim, o que é necessário, o produtor está sempre pronto. O que a gente precisa é que os governos estejam abertos. Então, o Vicente Mantelli é o secretário de Agricultura, é produtor rural, uma grande liderança. Parabéns, Vicente. E a gente espera que esteja cada vez melhor esse trabalho e sanando mesmo os gargalos, os problemas, para que o produtor possa produzir e escoar essa produção.